Música Especialmente pra mulher que sabe que representa Caralho mulher Ela foge com ódio sentando no céu Ela foge com ódio sentando no céu Ela foge com ódio sentando no céu É o GW que tá cantando Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Mostra pra mim que tu aguenta Essa vai pra tu, também pra ela Vai mulher, tu se assura Tá chapada de balinha, de uísque, lança perfume Quer causada, vai ter causada Então mostra pra mim que você representa Arrebenta, 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 arrebenta Eu quero um ver se tu aguenta Vai, 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 vai Eu quero um ver se tu aguenta Especialmente pra mulher que sabe que representa Caralho mulher Ela foge com ódio sentando no céu 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 É o GW que tá cantando Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Mostra pra mim que tu aguenta Essa vai pra tu, também pra ela Vai mulher, tu se assura Tá chapada de balinha, de uísque, lança perfume Quer causada, vai ter causada Então mostra pra mim que você representa Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Presta atenção ó, acessa aí, acessa aí ó C3 Música, o brabo do Youtube, só o melhor do funk hein